Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, aqui é o Fábio e vamos para mais um vídeo mostrando um aplicativo de forma básica apenas a gente vai fazer um rabisco e tudo mais, ver um pouquinho as funções e apenas isso, mais pra frente a gente faz outros vídeos fazendo artes completas nesses aplicativos que eu comecei a mostrar agora pra vocês no último vídeo a gente fez desse Painter, esse rosinha e hoje a gente vai fazer desse laranjado, que é o Paint Storm Light então é a versão grátis de algum aplicativo que deve ser pago lembrar vocês que eu faço lives lá na Twitch sobre jogos e também lives de arte fico desenhando um tempão lá, batendo papo com quem estiver, ouvindo músicas de vários gêneros que eu gosto, obviamente e convido vocês a irem lá e também a me seguir na rede social que é a única que importa, que é o Instagram, vamos dizer a verdade então tá lá, vocês podem me encontrar lá Fábio Moreira Arte, vocês conseguem me encontrar lá e vamos pro vídeo e antes da gente começar aqui, não esquece de dar aquele like, gente pra colaborar, pra subir a visualização desse vídeo aí pra galera poder encontrar mais vezes e deixe sua inscrição, olha só deixe sua inscrição que você ajuda bastante e não esquece do sininho para os próximos vídeos, beleza? olha só, o aplicativo já começa de forma diferente dando um loading e mostrando a marca meu pai do céu gente esse é diferenciado esse é diferenciado, hein nossa nossa, parece que eu tô no computador não parece que eu tô no iPad não ai, ai, ai já me deu um pouco de confusão aqui na mente eu não tô acostumado com tanta informação na tela ó, é vamos lá a gente já tem uns riscos aqui e não dá pra apagar como é que eu apago? ah, aqui ah, temos tudo na tela, gente mas eu tô sentindo algo estranho aqui como que eu aumento o tamanho do pincel? tô perdido, gente o que é isso aqui? ah, são janelinhas pequenas que quando a gente toca elas aumentam tá, aqui a gente tem camada aqui a gente tem tamanho do pincel aqui a gente tem informações do pincel gente, é muita informação e é a versão grátis Jesus do céu ângulo, cor, textura pro iPad que eu tô usando que é o 9.7 polegada eu achei que é muito poluído já começo dando esse disclaimer muito poluído eu acho que pro iPad de 12 polegadas 13 lá acho que é bom, hein? acho que pra aquele lá é bom é muita informação na tela, gente então essas bolinhas aqui do lado aqui, ó tá certo, ó se a gente apertar nesse quadradinho ó, some tudo mas mesmo assim é esquisito mas beleza tô muito acostumado com o Procreate tudo muito clean misturador gente, eu nunca usei misturador então não sei pra que serve temos aqui a roda das cores circular com a parte cromática dentro né, tonalidade dentro e as cores base em volta beleza temos aqui esse quadradinho que deixa o que é isso? tela cheia? ah, ele centraliza a arte na tela toda temos o voltar vamos ver os atalhos a Canva aqui tem uma marca d'água o que é muito chato, né? vamos dizer a verdade é muito chato ter uma marca d'água eles podiam privar a pessoa de algumas funções, né? em vez de meter a marca d'água aqui vamos ver ó a marca d'água ela fica fica pra sempre aqui pelo jeito não gostei já já não indico mas tirando isso parece ser um aplicativo muito completo lembra muito assim a quantidade de coisa que tem no Photoshop da vida vamos dizer, né? um Adobe fresco ali que é cheio de coisa só que eu acho que se for pra baixar esse Adobe fresco eu acho que eu baixaria o Adobe fresco que eles tem bastante experiência, né? nesse ramo o que temos aqui? nossa, aqui são várias janelas que a gente pode ativar nossa, gente olha o gráfico aqui de depressão pô, gostei ele parece muito completo meu Deus do céu mas é muita coisa, gente eu me perco com tanta coisa na tela tá, então esse aqui é o bagulho para as telinhas esse aqui as camadas esse aqui são os pincéis aqui em cima a gente muda os tipos dos pincéis olha só interessante lápis é... brushes mesmo rolinhos tinta óleo parece simbolozinhos, né? tipo folhas estrelas essas coisas borracha pincel outros tipos pincéis com ponta não é só com ponta, né? tem um rolinho aqui o que é isso aqui? hum... não entendi pincel com bola? não sei hum... luminescência luminescência sei lá como é a palavra e outros pincéis doidos aqui vamos experimentar desenhar que é a ideia do esquema onde que é o tamanho da brush mesmo, gente? não, aqui é a camada pincel pincéis tô muito perdido, gente eu não sei como que aumenta o tamanho do pincel ai ai parece que eu nunca desenhei na vida é... aqui em cima a gente tem umas funções ah, será que é aqui? será que é aqui? não tô entendendo, gente tem um atalho aqui embaixo eu não sei pra que serve gente, é muito confuso esse aplicativo ó, e ele é muito pesado ó o iPad tá sofrendo pra... o meu iPad pelo menos, né? lembrando que é a versão do iPad lá de 2017 a versão de 9.7 polegadas o iPad Pro ó, ele não não tá com muita capacidade de render, ó bem, tá bem atrasadinho, ó é muito, muito pesado o aplicativo pelo jeito por causa dessa quantidade de janela que tem nele eu acho que é isso que estraga ele sinceramente se eles levassem mais pra ideia mais clean igual o Procreate e aquele último aplicativo que a gente viu o Infinity Painter seria muito melhor eu imagino que ia aliviar um pouco o render disso aqui, ó muito pesado muito pesado bem, bem bem pesado vamos experimentar ó, apagar essa essa Layer eu não gente, eu não consigo nem apagar Layer não posso apagar Layer? tá, mas eu posso desligar ela pelo menos eu posso criar outra olha só tá, vamos fazer uns riscos aqui vamos pegar um lápis a cor mais avermelhada que a gente pode desenhar vamos desenhar eu costumo desenhar mulheres, né? então vamos desenhar aqui sei lá sem sem nenhum molde gente vamos direto só fazer uns rabiscos aqui vamos encurtar esse olho pra cá fazer um nariz bem zoneado aqui, ó um olhinho assim pessoa não muito feliz assim a gente pode fazer a marquinha aqui da da órbita ocular voltinha da boca pessoa não muito não muito alegre como eu comentei assim esse olho será que tem seleção aqui, gente? não tô sabendo onde fica a seleção fica tipo Photoshop, né? a gente pode selecionar imagino será que posso mover? não, move tudo não é tão intuitivo assim não sei como mover o olho mas enfim vamos continuar riscando muito confuso, gente eu não me dei eu não me dei bem com esse app aqui mas pode ser que vocês se deem bem, hein? é mais a minha experiência que tô acostumado a desenhar com o Procreate que não parece tanto o Photoshop, né? esse aqui não sei muito o que ele parece mas ele tá levemente me lembrando o Photoshop por causa da quantidade de informação fazer uma orelha diferente daquela do último desenho fazer uma orelha mais volumosa cabelinho mais assim, ó mais tigelinha é, gente o app pra desenhar nele parece bom como qualquer aplicativo pra desenhar porém como eu comentei o principal contra é essa poluição absurda e ele é muito pesado eu acho por causa dessa quantidade de informação na tela é, vamos ver aqui a pressão é, ele tem a pressão e tal mas não parece ter tantos níveis de pressão vamos experimentar algo mais algo mais maior de bom vamos ver aqui esse essa brush aqui, ó acho que é essa essa aí pincel gente eu achei que a informação pra aumentar o tamanho do pincel estaria aqui, ó em pincel mas não tem será que é aqui escala aqui, escala da janela não é nada intuitivo meu Deus será que isso é o tamanho do pincel não, não é não sei lá, gente desisti desisti vamos ver aqui só as pressões é, não gostei é estranho ele não não reage tão bem quanto nos outros apps, hein mas ele é diferente também, né não tem como eu julgar muito não, ele não não aparenta ter muito acesso a pressão esse pincel não tem pressão pelo jeito deve ter muita coisa aqui, porque é muito cheio de mimimi esse aplicativo então eu recomendo se você quiser experimentar mexe bastante provavelmente tem algum tutorial em inglês alguém usando esse aplicativo alguém muito mais familiarizado com ele do que eu mas é uma opção pra você caso você queira desenhar no iPad e não saiba o que baixar de graça lembrando o nome do aplicativo gente é o Pentstorm Lite então é isso aí pessoal o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje espero que tenha ajudado de alguma forma e fiquem de olho nas notificações que a gente vai ter mais vídeos falando sobre os outros aplicativos que vocês estão vendo aqui na minha tela é isso aí galera valeu falou